A teus olhos não vem a saída, te esconde eu por hoje, em uma doar nessa maneira antiga. A lua brilha em tu, a trilha enquanto o sol adoece a água. A lua brilha em tu, a trilha enquanto o sol adoece a água. A lua brilha em tu, a trilha enquanto o sol adoece a água. A lua brilha em tu, a trilha enquanto o sol adoece a água. Tá nesse lugarzinho e a chave se perdeu com os bichos.